Ninho C10, aqui tem qualidade Há quanto tempo? É show papai! Ninho, Ninho C10 Há quanto tempo eu estou aqui Vi que tava errado e me arrependi O coração tá aqui sofrendo Eu planejei toda a nossa vida Um amor sem despedida Mas não teve jeito não Naquele dia eu tava de cabeça quente Tomei uma atitude inconsequente Terminar não era a solução Agora eu tô bebendo todo dia Fazendo bar de moradia Só ligado no alto Agora eu tô bebendo todo dia Fazendo bar de moradia Só ligado no alto Agora eu tô bebendo todo dia Fazendo bar de moradia Som ligado no alto Chama! A pegada é diferente Ah, há quanto tempo eu estou aqui Vi que tava errado e me arrependi O coração tá aqui sofrendo Eu planejado no alto Eu planejei toda a nossa vida Um amor sem despedida Mas não teve jeito não Mas não teve jeito não Naquele dia eu tava de cabeça quente Tomei uma atitude inconsequente Tomei uma atitude inconsequente Terminar não era a solução Agora eu tô bebendo todo dia Tomei uma atitude inconsequente Verso em uma atitude inconsequente Tomei ba de moradia Agora eu tô bebendo todo dia Fazendo bar de moradia Só ligado no alto Ele deixou, estourou papai